Artigo de jus.com.br, Rafael de Jesus, Serra Ribeiro Amorim, 11 de outubro de 2014, função social da posse no direito brasileiro. O objetivo deste trabalho é fornecer substratos constitucionais e legais para a proteção da função social da posse. Resumo. Introdução. A Constituição Federal de 88 previu expressamente em várias partes do seu texto a necessidade de que as propriedades observassem a função social. Referida à previsão, muito festejada por doutrinadores e estudiosos, confere uma nova camada ao direito de propriedade. O direito de propriedade, sempre visualizado pela doutrina civilista como um direito absoluto, hoje em dia pode ser relativizado em determinadas hipóteses. A propriedade não pode ser exercida em descompasso com o contexto social que a circunda. Pelo contrário, deve ser exercida levando em conta todo esse contexto, de forma que não o prejudique, mas sim o resguarde. A observância da função social passou a ser compreendida como a própria essência do direito de propriedade, seu pressuposto tal como o ensina o ex-ministro do STF, Eros Roberto Grau. A função social tornou-se, então, fundamento do direito de propriedade. De acordo com Carlos Roberto Gonçalves, as teorias sociológicas datam do início do século passado, sendo particularizadas pela análise da posse de forma autônoma, para com a propriedade, de forma que, à medida que dão ênfase ao caráter econômico e social deste instituto, ensejam em determinadas situações prevalência em relação à propriedade. Podemos citar três estudiosos cujas análises estavam voltadas para esta nova faceta da posse. Silvio Perosi, Raimonde Sailelis e Antônio Hernandes Gil. O entendimento de Silvio Perosi, com Supedânio, nos ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves, pode ser resumido da seguinte forma. A posse prescinde do corpus e do ânimos e resulta do fator social, dependente da abstenção de terceiros, como foi dito, que se verifica costumeiramente, como no exemplo por ele, fornecido de um homem que caminha por uma rua com um chapéu na cabeça. Já Raimonde Sailelis realçava o caráter autônomo da posse para com a propriedade. Segundo ele, o critério para distinguir a posse da detenção não é o da intervenção direta do legislador para dizer em que casos não há posse, como entende Yeren, mas sim o de observação dos fatos sociais, a posse onde há relação de fato suficiente para estabelecer a independência econômica do possuidor. Hernandes Gil, no que pertine à função social, ensinava que esta última atua como pressuposto e como fim das instituições reguladas pelo direito. Na sua doutrina, as grandes coordenadas da ação prática humana, que são a necessidade e o trabalho, passam pela posse. A par destes ensinamentos, podemos notar que a posse não seria um mero apêndice da propriedade, pelo contrário, goza de autonomia suficiente para suplantar o direito de propriedade, notadamente quando constatarmos o efetivo cumprimento da função social, tal como veremos no próximo item. 2. Fundamento constitucional da função social da posse. Como já visto, a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso 23, resguarda a função social da propriedade. No entanto, nada dispõe expressamente acerca da função social da posse. 2. Ainda assim, com base nos ensinamentos do excelentíssimo ministro do STF, Gilmar Mendes, temos que o conceito constitucional de propriedade não se confunde com o conceito privatístico, de forma que a exégese constitucional lhe confere um campo de abrangência deveras amplo. Seguem os ensinamentos do ministro. 3. Vê-se assim que o conceito de constitucional de proteção ao direito de propriedade transcende a concepção privatística estrita, abarcando outros valores de índole patrimonial, como as pretensões salariais e as participações societárias. 4. Em rigor, trata-se de especificações do direito de propriedade no sentido de que Bobbio fala de especificações novas dos direitos fundamentais. 5. Levando em conta esta abrangência do direito de propriedade sob a ótica constitucional, podemos notar que vários dispositivos contidos na nossa Carta Magna de 88 albergam a conclusão da proteção também a uma posse que esteja voltada ao meio social. Se não, vejamos. Primeiramente, no artigo 183, encontramos a previsão da uso capião especial urbana, instituto através do qual aquele que possuir como sua área urbana de até 250 m² por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Há ainda a previsão da uso capião especial rural, contida no artigo 191, através da qual aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu por cinco anos ininterruptos sem oposição, área de terra em zona rural, não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Através das modalidades de uso capião especiais, podemos notar que a Constituição Federal conferiu proteção à função social da posse. Caso contrário, aquele que possuísse um imóvel urbano, a revelia do seu proprietário registral, ainda que utilizando para sua moradia ou para o cultivo das terras, nítidas funções de cunho social, não seria capaz de uso capir a propriedade alheia. Nota-se uma forte autonomia da posse, sendo evidente a influência das teorias sociológicas antes vistas. Corroborando esta análise, temos a opinião de Carlos Roberto Gonçalves, para quem, em nosso país, o grande passo na direção da concepção social da posse foi dado com a reafirmação, no inciso 23 do artigo 5º da Constituição Federal de 88, do princípio de que A propriedade atenderá a sua função social, complementando pelas regras sobre a política urbana atinentes ao uso capião urbana e rural. Constituição Federal Artigos 183 e 191 Três fundamentos legais da função social da posse Nosso Código Civil de 2002, assim como o de 1916, não trouxe uma previsão expressa acerca da observância da função social da posse, ao contrário do que fez com o direito de propriedade. Ainda assim, o importante setor doutrinário entende que, referida a obrigação, estaria implícita. Com base em Flávio Tartucci, entendemos que a função social da posse realmente está implícita no nosso Código Civil. Interpretação esta, aferida com base nos seguintes dispositivos. Artigos 1238, parágrafo único, 1242, parágrafo único, e 1228, parágrafos quarto e quinto. Os dispositivos citados fazem alusão à chamada posse-trabalho, ou seja, a posse exercida visando o ora-ocutivo das terras, ora a moradia, e não apenas uma posse desprovida de substrato social, sem uma funcionalidade. Os prazos para a aquisição da propriedade pela usucapião são reduzidos pela atual codificação privada, em sua maioria, quando constatado o exercício da posse-trabalho. Na hipótese da usucapião extraordinária, o prazo será de 10 anos, caso o possuidor haja estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. A codificação atual também prevê a possibilidade do proprietário ser privado da coisa, se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Também é digna de nota a previsão contida no artigo 10 do Estatuto das Cidades, Lei 10.257 de 2001, através da qual as áreas urbanas, com mais de 250 metros quadrados, ocupadas por população de baixa renda para a sua moradia, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, são susceptíveis de serem usocapidas coletivamente desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Conclusão. Finalizando esta abordagem, não pairam dúvidas acerca da proteção, tanto constitucional quanto legal, à função social da posse, não obstante os diplomas normativos tenham expressado apenas a função social no que tange à propriedade e os dispositivos normativos analisados neste trabalho bem realçam os entendimentos da corrente sociológica, notadamente os ensinamentos de Saileles e Hernandes Gil na medida em que nosso ordenamento jurídico possibilita que um possuidor se sobreponha a um proprietário, quando este último afronta a função social, conceito este dotado de alta relevância na atual seara civil constitucional. Obrigado.